mais esse vídeozinho aqui para estar concluindo o airdrop da Zeta Chen, a saga aí, a semana e surgiram novas tarefas, fique até o final desse vídeo porque você pode ganhar 5.7 Zeta nessa oportunidade que eu vou estar apresentando para vocês, a gente tentou fazer lá no nosso grupo, eu não fiquei elegível porque para mim restou apenas dois NFT que eu não tinha, não climei esse NFT na época e por isso eu não consegui estar pegando esses 5.7, mas o Popeye pegou, climeiamos um NFT que possivelmente a gente possa ganhar alguma recompensa através disso, eu não estou falando que você vai ganhar, mas pode acontecer, tá bom? Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, vamos aqui para cima pessoal, o like ajuda bastante, então esmaga o botão desse like aí, vamos embora aqui para cima. Então estamos aqui no airdropzinho da Zeta, carteirinha conectada e vamos para o combate. Aqui pessoal, surgiu essa nova tarefa, essa tarefa aqui está rolando no GAUX, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, porque aqui nessa tarefa aqui você pode ganhar 5.7 Zeta, beleza? Aqui já é uma graninha, até que bacaninha aí para você estar farmando mais airdrop aqui, beleza? Na semana. Então surgiu esse Zebra, que é mintar aqui uma quantidade aqui de ZBRUSD no Zebra Protocol, isso aqui é novo, tá bom pessoal? Então vamos para o combate aqui. Seguinte, já vou fazer logo essa tarefa aqui, que é mandar Zeta, né? Vamos fazer isso aqui logo, você vem aqui na carteirinha aqui e vamos mandar aqui, vamos pegar aqui o nosso endereço, aperta aqui enviar e aqui você vai colar o seu próprio endereço e beleza, 0.0001 e vai apertar para enviar. Confirmar aqui e vamos aguardar. Então beleza, concluído aqui, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos dar um refresh aqui. Vamos aguardar, então aqui veio esse pontinho aqui para nós, beleza? Depois a gente vai coletar por último. Então vamos vir aqui logo nessa plataforma aqui, que é a Zebra Protocol. Vamos apertar aqui em proceder. Então aqui temos esse novo protocolo que surgiu, né? Você pode estar explorando. Vamos apertar aqui em aplicativo. Vindo aqui no aplicativo deles, pessoal, vamos conectar a nossa carteira aqui Metamask, beleza? Vamos apertar aqui em seguinte, conectar. Tudo conectado aqui, o que a gente vai fazer? Vamos apertar aqui para abrir aqui um Trove, né? Beleza? Open Trove. Vamos colocar aqui um valor, né? De Mint. Então aqui está dando balanço insuficiente. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no Zeta Swap. Vindo nesse aplicativo aqui, pessoal, então temos aqui alguns ativos aqui que a gente pode fazer uma troca. Então lá está pedindo o que? Vamos ver aqui o que está pedindo. Está pedindo WZeta, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. WZeta. Aqui, ó. Então você seleciona aqui. Vamos colocar aqui uma quantidade 0.01. Ou vou ver se coloco 0.001. Vou apertar para fazer o swap. Vou apertar aqui em confirmar. Vai abrir a nossa carteira. Pessoal, surgiram algumas atualizações aí. O airdrop da Párcio. O airdropzinho da Párcio já concluiu a terceira rodada. E parece que eles vão contabilizar os pontos, né? Vão separar também os Sibio. E eles vão continuar com o novo airdrop, que é somente de perpétuo. Então a gente vai estar dando uma olhada nisso também. Então aqui já concluiu aqui a nossa tarefa. Agora vamos voltar aqui rapidamente. Já caiu aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Vamos apertar aqui 0.01. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos deixar essa daqui por último, beleza? Porque aqui eu não sei se precisa de uma quantidade maior, beleza? Então vamos seguir aqui o barco aqui. Então vamos lá. Vamos receber aqui BTC em Zeta, Ethereum em Zeta e BNB em Zeta, né? A gente pode vir aqui na Zeta SWAP, beleza? A gente coloca aqui Zeta em cima. Vamos apertar aqui em BNB. Vamos colocar aqui a quantidade 0.001. Vamos transferir Confirmar Beleza, vamos apertar aqui para confirmar Beleza, podemos fechar aqui Agora vamos colocar aqui Et, et Cadê você? Está aqui Então vamos colocar aqui o mesmo valor Vamos apertar em swap Confirmar o swap Apertar aqui para confirmar Aguardar a transação Agora vamos fazer o mesmo Para o BTC Cadê você? BTC, está aqui Mesma quantidade Vamos fazer o swap Confirmar o swap Então deu erro, a gente vai ter que colocar uma quantidade maior 0.01 Vamos apertar aqui Vamos confirmar Vamos rolar aqui para baixo Confirmar novamente Beleza, vamos fechar aqui Já concluímos Agora vamos voltar aqui no Zeta Chain Vamos abrir aqui uma LP BNB Deu tudo certo aqui Fizemos o withdraw Vamos apertar aqui em Dawn Vamos entrar aqui novamente Vamos ver aqui Se contabilizou Se contabilizou Beleza Se contabilizou Não é necessário a gente montar uma posição Beleza Vamos apertar aqui em refresh Aqui pessoal Só em você desmontar aqui já é o suficiente Não precisa você montar Beleza Agora temos esse mint aqui Que a gente vai deixar por último Como o jogo também eu não vi ainda Eu tenho que tirar um tempo para ver isso O que nós vamos fazer aqui agora pessoal Esse mint aqui Vamos passar para cá Vamos colocar aqui uma quantidade de 0.0 Foi mal pessoal Vai abrir a nossa carteira aqui Vamos confirmar Beleza Tudo certo Agora vamos voltar lá Fechar aqui Voltamos pessoal Vamos dar o refresh aqui agora Então tudo certo Ganhamos os nossos pontinhos aqui Agora vamos vir nessa daqui Que é mintar Essa tarefa aqui Parece que o mano também ficou com dificuldade nela Beleza Então aqui é bem simples Vai estar tudo conectado aqui Redzeta Carteirinha de boa O que você vai fazer mano Vamos aí Cadê Você vai vir aqui Você vai vir aqui em cima Nessa parte aqui E vai clicar aqui Vamos aguardar Então nessa tela aqui Você vai vir nesse emblema aqui Que é zeta Com esse par aqui Então vamos apertar aqui E aqui nós vamos colocar aqui Uma quantidade zeta Que é 0.001 Beleza E vamos fazer o mint Vamos apertar aqui para continuar De boa Vamos voltar lá Fechar aqui Vamos apertar aqui Em refresh novamente Agora o que temos para fazer aqui embaixo Desce Ó Temos essa daqui agora Que aqui é bem simples também Vamos apertar aqui Então aqui a carteira vai estar conectada Redzeta aqui Beleza Se você não tiver esse par aqui Se você não tiver isso aqui Nem isso aqui Vem aqui nessa plataforma aqui Deixa eu fechar aqui E troque Tá bom Aqui vai ter o par para você trocar Beleza Então você vem aqui E faça a troca Ele vai estar aqui Beleza Então vamos voltar lá Aqui ó Vou fazer nesse par aqui Porque eu tenho saldo Beleza Então vem aqui Aqui eu vou colocar aqui Uma quantidade De 0.001 Vou apertar aqui Em adicionar liquidez Vou apertar aqui Para confirmar Então você precisa ter esse par aqui O SDT Ethereum E o SDT BSC Se você for vir aqui Na Zeta Swap É só você trocar Zeta Por cada um desse Ativo aqui E você consegue fazer Vamos voltar lá Fechar aqui novamente Refresh lá em cima Aguardar Mais 2.500 pontos aqui Agora o que nós temos aqui Temos a Ed Finance Vamos para a Ed Finance Proceder Ed Finance Eu acho que pede 2 dólares Então tem que Ter 2 dólares Para fazer essa tarefinha Beleza Ok Ex Nada a ver Então vamos lá pessoal O que nós vamos fazer aqui Vamos colocar Zeta Aqui em cima Zeta em cima Cadê? Não trocou? Zeta aqui em cima Vamos trocar por BSC Que é mais barato Depois você vai lá Na Zeta Swap E faça a troca de volta Para Zeta de novo Então aqui eu vou ter que colocar 1.5 Foi demais 1.4 1.1 1.2 Então vamos lá Vamos fazer aqui a troca Vai abrir a nossa carteira aqui Vamos confirmar Aguardar a transação Beleza pessoal Trocou aqui Agora o que nós vamos fazer aqui agora Pessoal Refresh Vamos para o Refresh Beleza Top de linha Show Agora sobrou A do Game Sobrou a tarefinha do Game A do Mint Que você pode fazer pela GAUX Ou por aqui também Você pode clicar e fazer o Mint É só você colocar o nome Certo? Você vai colocar o nome E vai fazer o Mint Você vai gastar 2 dólares Beleza? Para estar fazendo esse Mint Não tem jeito Se você quiser esses pontos Você pode estar fazendo isso E aqui nessa daqui É aquilo pessoal Não sei qual a quantidade Que é necessário aqui Ter para mintar Esses 10 ZBRUSD Então deixa aí quem fez Qual é a quantidade Beleza? Que assim vai estar ajudando também Outras pessoas Mas você pode vir aqui Na Zetaswap Está trocando Zeta Por Cadê? Por WZ Bom Não sei quantos WZ Que é necessário Para cunhar 10 ZBRUSD Beleza? Mas se vocês souberem Deixa aí Beleza? Então restaram aqui Duas tarefas aqui Para a gente fazer Para a gente estar concluindo E vocês podem rever Isso aí depois Beleza? Agora para não ficar Muito extenso esse vídeo O que nós vamos fazer Pessoal? Tarefinha da GAUX Beleza? Então temos essa tarefa aqui Onde você pode explorar Aqui a fase 1 Missão Bring Zeta Home Que aqui é Falar sobre o Halve Aqui do Bitcoin Você pode estar lendo isso aqui 19 mil pessoas Fizeram Que está mostrando aqui Então aqui você precisa ter A humanidade Aqui do GAUX Então é só você vir aqui Nessa partezinha aqui Você vai vir aqui Em Web3 Score Você pode ter a sua prova De humanidade aqui Pagando uma taxinha Beleza? E aqui vai estar Verdinho para você Nessa parte aqui Você precisa ter O GAUX Passaporte Hold Onde tem aqui também Passaporte Se você quiser mintar Na época eu gastei Eu acho que foi 7 dólares Para ter um NFT Desse passaporte aqui Mas se você não quiser Fazer de boa E aqui faltou Esse NFT Daquela época passada De quem pôde Mintar esse NFT Eu não mintei Esse NFT Então foram Dois NFT Que você tinha que Preencher o formulário Na época E eu não fiz Por isso eu não vou Conseguir pegar Esses 5 Z Aqui Beleza? Mas se você tem Todas esses requisitos Só você vir aqui Climar aqui 5 Z E a outra parte Aqui é esse NFT Aqui ó Que é a parte Do Do Halve Do claim Da campanha aqui Então aqui As pessoas que Climaram esse NFT Podem ganhar alguma coisa Eu não sei Isso aí não é o critério Que vai acontecer Tá bom pessoal? Mas para mim Aqui ó Eu concluí Todas essas tarefas Aqui de boa E aqui Quando eu aperto Aqui para fazer O claim Ele clima Beleza? Mas quando eu atualizo A página Fica aqui Para climar de novo E muitas pessoas Estão tendo dificuldade Com isso Beleza? E você pode estar Explorando essa campanha Aqui também Para estar pegando Esses 5 Z Caso vocês Estejam com todos Os pré-requisitos Aí Ok? E você pode estar Climando E pegando esse NFT Aqui caso você queira Porque nessa tarefa Aqui pessoal Logo nessa de baixo Quando você clica Nela O que vai acontecer? Deixa eu mostrar Aqui para vocês Vindo nessa tarefa Aqui Você vai Climar o domínio Entendeu? Então vamos apertar Aqui ó Vocês vão ver Então você Climando o domínio Por aqui Você já consegue Concluir aquela tarefa Lá do domínio Lá do Zeta Chain Que é a mesma Beleza? E aqui você gasta 2 dólares Para fazer isso Então aqui você vai Colocar o nome Quer ver? Vou colocar o nome aqui E aqui você Disponível E você vai dar O claim Quer dizer É 1 e 10 Você pode estar Climando por um ano Esse domínio aqui Beleza pessoal? Então esse é o vídeo Espero que vocês Tenham entendido Espero que vocês Tenham gostado Como esse vídeo Aqui ficou muito Estendido Certo? Eu vou estar fazendo Um novo vídeo Para falar sobre Atualizações de Airdrops aqui Tá bom pessoal? Porque senão Esse vídeo aqui Vai ficar muito grande Então vocês tentem Fazer essa tarefa Aqui da Zebra Protocol Que eu vou tentar Fazer também Caso consiga Eu vou colocar Lá no nosso grupo Free também Você pode estar Fazendo parte Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham conseguido fazer Se gostou desse vídeo Já vai deixando aquele like Se inscreva no canal Tamo junto E até um próximo vídeo Valeu